Olá amigos do canal História Pra Quem Tem, sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira 21 de novembro de 2022, a feira de caprinos e ovinos de Sumé na Paraíba. Lembrando que essa feira acontece todas as segundas-feiras aqui em Sumé, no Cariri, Paraíba. Vamos dar uma olhada, vamos ver se o preço do bode subiu, se desceu, se tem animais de qualidade, tá bom gente? Então sejam todos bem-vindos ao canal História Pra Quem Tem e a feira de caprinos e ovinos de Sumé na Paraíba. Lembrando aí gente, tem gente esquecendo de dar aquele joinha e de se inscrever no canal. Tem muita gente assistindo nossos vídeos, mas não esquecendo de se inscrever no canal. Dá uma força aí, se inscrevam no canal, pra gente poder sempre estar produzindo conteúdos de qualidade pra você. Tá bom gente? Aquele abraço e vamos lá, vamos ver os caprinos e ovinos hoje de Sumé. Música Olha a gente, aqui tem um lotezinho de ovelhas. Música Bom dia mestre. Bom dia. Não tem que estar uma pela outra, né? Já quinhentos. Olha gente, quinhentos reais aqui, ó. Pra você, ó, levar. Elas estão todas paridas, né? Aí é quinhentos com o borrego, né? Tá bom. Ó gente, ó aí. Só ovelhas paridas aqui, ó. Com os borreguinhos, você leva pro seu sítio. Quinhentos reais é a pedida. É, quando eu recebo o produto. Não tem de dois aí. Não, só de um. Quinhentos reais é a pedida das ovelhas. Obrigado, viu mestre. Até mais. Obrigado. Bom dia, amigão. Bom dia, bom dia. Vou testar o moinho aí, um pelo outro. Bom, meu amigo, o moinho aqui é oitocentos. Oitocentos? É. Olha aí. Tem uma parida, é? É, tem uma cabrinha parida. Um cabrinha. É. Então leva as três por oitocentos, não é isso? Tá bom, muito obrigado, viu? Claro. Boas vendas. Bom dia, amigão. Bom dia, não. Vou testar o carneiro. É o carneiro ou é uma ovelha? Isso é um carneiro. Carneiro, né? É, oitocentos reais. Oitocentos. Oitocentos. Carneiro. E aqui, ó. Essa cabrinha é dezenocentos. Arceada de boé, né? É, boé. Aquilo é o... Cariri. Cariri, né? Vai, 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 meu... Esse... Olha aí. Oitocentos do carneiro. E a borreguinha? Duzentos e cinquenta. Maravilha. Duzentos e cinquenta e oitocentos. Olha aí. E onde veio esse cariri tem mais? Tem. Tem fêmea também? Tem também. Precisando. As pessoas querem comprar um carneiro de cariri. Como é que faz? Só na feira. Só na feira? Só na feira. Certo. Olha aí. Massa. Diferente da gente achar aqui, ó. Muito bonita. Cariri. E tá aí. Você leva para o seu sítio por oitocentos reais. Muito obrigado, viu, amigão? Isso dá. Hotel carneiro, amigão. Quanto é ovelha? Trezentos reais. Trezentos. Trezentos reais levaram ali. Bom dia, mestre. Quanto é os carneirinhos? Os cabritinhos? Quatrocentos e oitinhas das três. Quatrocentos e oitinhas das três. As três fêmeas, é? Quatrocentos e oitenta. Três cabritinhas aí, ó. Para levar para o sítio. E fazer sua fazenda. Três cabritinhas bonitas. Vem para a Sumé. Vem para a feira de caprino e ouvindo Sumé. Aqui tem qualidade. Aqui são seus também. De quanto? Uma pela outra. Dezenta e oitenta. Dezenta e oitenta. Ó. Tem macho e fêmea. É. Tem um macho. Ó. Você leva as ovelhinhas aí, ó. Dezenta e oitenta. Dezenta e oitenta aqui, ó. Uma pela outra. Levar para a fazenda para fazer raça. Obrigado, vim, mestre. Valeu. Bonita, amigão. Para quantas as cabritinhas? Cento e trinta. Cento e trinta. Uma pela outra, ó. Deixa eu ver. Olha aí, gente. Não, cara, vai embora. É, pai. E aí, a cabrinha não foi. Ai, meu, nosso senhor. Que coisa. Vai só puxar na filha dela. Saiu ali, é daqui, ó. É. Loutinho aí de... De cabritas, ó. Não, só tem isso. Agora morou. Cento e oitenta. Uma pela outra. Cento e trinta. Cento e trinta. Uma pela outra. Olha aí. Para vender. Para vender. Preço de vender mesmo. E se brincar, tem aquele chorinho ainda, não tem? Não, não pode ter, não. Chegou o limite. Aqui chegou o limite. Troço de qualidade é aqui, gente. Vem para aqui. As cabritinhas, ó. Cento e trinta. É sumé. É, na feira de sumé. Caprino de ouvindo de sumé. É para sumé que aqui tem. Oi. Vamos embora. Né, cabrinho? Senhor. Para fazer a fazenda, tá aí, ó. É para sumé que aqui tem. Obrigado, viu, amigão. Valeu. Tudo de bom. Então. Não. Não, não tem três aqui. Ei. É. Não tem que fazer. Vamos fazer isso aqui. Ô, meu Deus. O que é rapida? O que é que tu vende aqui? O que é que tu vende aqui? Tô morrendo aqui, velho. O que é que tu vende aqui? E aí amigão Quanto tá a ovelha? A ovelha? 550 O borreguinho é dela ou não? É a borreguinha ela É a borreguinha 550 Isso aí gente Uma ovelhinha aí de qualidade Já com o borreguinho 550 reais Pra levar pra sua fazenda Tem uma quedinha Ainda tem aquele chorinho 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 bonzinho Aê gente O velho de qualidade Você encontra aqui Mas é isso aí gente Leva um animal de qualidade Aqui na festa Obrigado viu meu patrão Obrigado Eita gente Pois é isso Encerrando mais uma feira aqui De caprinhos e ovinos Lembrando que a feira de Sumé Acontece todas as segundas-feiras Aqui no Cariri Paraibano Aquele abraço a todos E tchau, 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 tchau